Boa tarde! Tudo bem, gente? Cheguei! Bem-vindos para mais uma live aqui no Instituto Gourmet Santo André. Para quem não me conhece, eu sou a Chefe Gisele Costa. Nós vamos fazer uma receita super bacana e fácil aqui para vocês. A galera que for chegando, vai me avisando se o áudio está legal, se a imagem está bacana, para a gente dar início aqui a essa live. Beleza? Vamos lá, vamos começar então. Eu vou apresentar aqui hoje para vocês um doce de abóbora com coco, tá? Pia, a gente vai pedir para vir mais um pouquinho o trim pé. Agora vai para lá um pouco. Espera aí que eu vou ter que olhar pela frente. Aê, depois a gente já passa um pouquinho. Não, vai para lá. Eu vou para trás. Maravilha, perfeito. Agora sim, dá para ver tudinho. Maravilha, só para cá sim. Não, o celular mesmo. Para cá, isso. Aê, maravilha. Espera aí. Aê, agora foi. Perfeito. Agora vocês conseguem ver aqui minha misa no plástico. Gente, boa tarde, Alê. Boa tarde, Nath. Tudo bem? Gente, vamos lá. Muito prazer. Eu sou a Chefe Gisele Costa. Estou aqui no Instituto Gourmet Santo André. Preparando uma receita facinho para vocês, tá? A receita de hoje é de um doce de abóbora com coco, tá? O que a gente vai precisar? Nós vamos precisar de um quilo de abóbora vermelha, tá? E eu tenho uma dica super interessante aqui para vocês, tá? Eu já vou contar aqui. Nós vamos precisar de um quilo de açúcar refinado. Mas esse açúcar, ó, tem que dividir em duas partes, tá? 500 gramas e 500 gramas. E 150 gramas de coco ralado grosso, tá? Esse é aquele que está ralado bem grossinho, tá? Para a gente sentir mesmo os pedacinhos de coco. A princípio, 400 ml de água, tá? Eu tenho aqui algumas especiarias. Eu tenho dois pauzinhos de canela e cravo da índia, tá? E aí, quando a gente fala em doce de abóbora, a gente lembra da infância, né? Às vezes o parente, uma avó, um tio, uma tia, a mãe, que fazia doce de abóbora e passava praticamente a manhã inteira ou a tarde inteira no fogão fazendo doce. Hoje em dia, a gente não tem esse tempo, né? A vida está bem corrida. Então, a gente precisa agilizar as coisas aí para a gente fazer um doce gostoso, mas com o tempo mais seduzido, tá? Então, para agilizar, eu ralei aqui toda a minha abóbora, tá? Antigamente, a galera cortava a abóbora em cubos e deixava cozinhando ou naquele tacho grandão ou até numa panela de pressão até ela ficar bem cozida. E depois que ela estivesse cozida, amassava como se fosse um purê para depois acrescentar o açúcar, as especiarias e mexia, mexia, mexia até desgrudar da panela, tá? Hoje, para facilitar a nossa vida, o que nós vamos fazer aqui? Com esse lado do ralador, ó, o lado grosso do ralador, a gente vem com a nossa abóbora aí, ó, rala ela todinha, tá? A única parte trabalhosa desse doce é essa, de ralar abóbora. Trabalhosa entre aspas, né? Você pega aí o vizinho, a vizinha, para todo mundo ajudar a ralar abóbora. E aí você vai ralar a abóbora toda, esse um quilo de abóbora, e vai deixar ela assim, ó, bem raladinha, da mesma espessura do nosso coco ralado grosso, tá? Esse coco ralado grosso aqui é o seco desidratado, mas você pode ralar o topo em casa também. Tem pergunta, né? Você vai ficar salvo? Vai ficar salvo a live, tá? Se quiser compartilhar, compartilha, manda no direct para a galera, mas eu vou deixar salvo aqui no perfil do Igui Santura, tá bom? Então, quando a gente rala a nossa abóbora, a gente cozinha ela mais rápido, então a gente não tem que ficar esse tempo todo aí, cozinhando essa abóbora na panela a tarde inteira. Então, essa live vai ser super rápida, vocês vão ver por quê, porque a gente ralou a nossa abóbora. Então, apresentei aqui os ingredientes, eu vou separar aqui para eu começar a nossa receita, tá? Então, vamos lá. Primeiro, eu vou precisar de duas panelas, tá? Uma panela grande e uma panela menor. E aí vocês vão entender o porquê. Quando nós não fazemos esse processo de ralar a abóbora, ela fica mais tempo em coxão, né? Então, ela fica com aquela cor de doce de abóbora, aquele docinho mais escuro, mais brilhoso. Isso se dá porque a gente ficou com muito tempo ali no açúcar, no fogo, e vai caramelizando, e vai dando esse brilho e essa cor para o doce de abóbora. Lembra que nós separamos o açúcar, né? Meio quilo e mais meio quilo. Exatamente para esse processo, a gente vai adiantar esse processo de caramelização, tá? Então, aqui... Ixi, esse não pode ir embora. Muito bom. Acho que vai ir na... É que eu vou absorver o outro. Não, vamos tentar nessa pomada aqui. Foi? Também não. Estranho, como é essa? Foi? Eu acho que é a extensão. Vou tirar e colocar aqui. Espera aí. Aê, agora eu vou. Vamos esperar que ela não tá tudo. Acho que assim vai, não, tá bom. Tá bom. Então, vamos lá. Aqui, em uma panela, tá? Foguinho baixo, a princípio. Eu vou colocar aqui, ó. Meio quilo de açúcar, tá? 500 gramas de açúcar. Aqui na panela. E vou colocar a minha abóbora raladinha, tá? Isso vai em uma panela. Maravilha. Eu vou dando uma mexidinha aqui, só pra misturar o açúcar com a abóbora. E deixo ela aqui em fogo médio, tá? Não precisa ser baixinho, não. Fogo médio. E o que que vai acontecer? A minha abóbora vai começar a soltar a água, tá? Então, a gente vai mexendo aqui, só de vez em quando. Só pra ficar de olho, pra ver se não vai grudar no fundo. Se precisar, abaixa um pouquinho o fogo. Se soltar bastante água, aumenta um pouquinho. Então, tem que ficar de olho, tá? Esse é o primeiro passo aqui do nosso doce de abóbora, tá? Eu deixo aqui a abóbora com metade do meu açúcar. Lembrando que a abóbora tá raladinha, tá? E na outra panela, nós vamos fazer o caramelo com o restante do nosso açúcar, tá? Eu venho aqui. Coloco o restante do meu açúcar. E vou mexendo só de vez em quando. Pra que eu não quero um caramelo, eu só fico de olho pra não queimar. E aí ele vai derretendo aqui. Então, aqui eu vou fazer um caramelo. E aqui a nossa abóbora já vai soltando água com metade do nosso açúcar. Até aqui tá bom, viu? Deu pra entender? Alguém tem alguma dúvida ou quer fazer alguma pergunta? Não? Tá tudo tranquilo, né? Tem uma outra opção de abóbora também pra usar? Caso não queira fazer com essa? Pode ser a abóbora seca ou a abóbora vermelha. As duas. Fica legal pra fazer o doce. Só a abóbora japonesa que não dá certo, tá? Que nem a bobinha. Olha só como já tá soltando água, tá? Aí eu vi, bem-vindos, tá? Oi, Fran. Tudo bem? Pausou o vídeo. Vamos ver se é o meu aqui. Olha ele. Saiu bastante. Ah, meu vídeo pausou. Foi, voltou. 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 Eu acho que nós vamos usar depois, tá? Então, aqui nem precisou de água. A própria abóbora, ela solta muita água, gente. Olha só. O Guia vai trazer aqui, ó. Olha o tanto de água que soltou. É a água da abóbora, tá? Não coloquei água aqui. Então, aumentei o fogo alto agora. A gente vai deixar ela cozinhar aqui, tá? Enquanto isso, eu vou colocar agora na minha calda de açúcar, tá? Eu vou aumentar aqui e aí eu vou olhando só o fundo da panela, ó. Sem mexer muito. Só pra não grudar aqui o açúcar no fundo da panela, tá? E aí eu vou derreter todo o açúcar. A abóbora é boa, que é a menor que causou o vídeo. A melhor abóbora pra fazer o doce é a abóbora vermelha, tá? Fica perfeito o doce. A abóbora japonesa, não, não, não. Não dá certo, tá? O ideal é a abóbora vermelha ou a abóbora seca. Ó, começou a ferver aqui a minha abóbora com açúcar. Ela soltou bastante água. E ela vai ficar aqui, ó, fervendo até eu terminar aqui o meu parameto, tá? Cheirinho bom, né? Não dá um cheiro de canela. A açúcar é tudo de bom. Bom, aqui, quando começar a ferver, a gente vai acrescentar as nossas especiarias, tá? Pra ir dando um sabor. Então eu vou acrescentar aqui, ó, dois pãozinhos de canela. Quem mandou boa tarde? Damiane, olha, Damiane, ela é aluna da Chefe Fabi, se eu não me engano. Mas no início do curso, ela fez umas reposições dela comigo, né? Bem-vindo, Damiane. E vou acrescentar aqui, ó, três cravinhas da Índia, tá? Eu vou colocar só três, porque ele pega muito o sabor, o gosto. Mas quem gostar e quiser colocar um pouquinho mais, pode ficar à vontade, tá? Ó, começa a espirrar bastante. Vou dar uma mexidinha aqui. Já tá cheirinho de doce de abóbora, né? Pera que não dá pra vocês sentirem o cheiro, gente. Tá incrível. Boa tarde, qual que é o doce de abóbora? Quem é o doce? A Pri? A Priscila, gente. A Priscila é minha aluna, tá? Minha aluna aqui de sábado, de manhã. E a Pri faz o cuscuz com carne louca, aqui, ó. Divino. Eu sou suspeita, porque eu amo o cuscuz, né, Lia? E ela levou no dia do nosso arraia, e ela, ó, foi delícia, tá? Bom, coloquei aqui as nossas espessarinhas e vou, ó, voltar aqui pro nosso panela, tá? Ó, já não tem problema se ficar aqui com esses gruminhos de açúcar. Vocês vão entender depois por que que eu preciso desses gruminhos, tá? Ó, vou derretendo aqui o açúcar e eu vou mexendo exatamente pra ele não queimar. Só que esses gruminhos aqui, ó, ele vai desmanchar e vai desaparecer. Depois eu vou colocar a nossa água, tá? Nosso doce tá a todo vapor, fervendo. Lindão já, nosso doce. E o açúcar derretendo aqui. Gente, vocês têm dúvidas? Olá, Padilhas. Gente, pra quem ainda não conhece o Instituto Gourmet Santo André, nós estamos localizados aqui na Praça Embaixador Pedro de Toledo, número 83, tá? Fica no finalzinho da Oliveira Lima, logo em frente ao Pouro de Olhos. Então, vem conhecer a unidade. Hoje a unidade tá bombando. Vem pra cá, vem conhecer a unidade, conhecer um pouquinho dos nossos cursos. E aprender, né? Vem aprender a fazer todas essas delícias aqui na prática, tá? Bom, o nosso açúcar já tá quase todo derretido. Vou deixar ele mais um pouquinho aqui. E vou mexendo aqui na minha roupa. Tá parecendo que esse ficou assim, tá? Ela tá com a botinha em praia e pode ficar lá como eu já fez. Vou falar, Daniane. Vamos lá, vamos recapitular aqui, tá? Pra quem chegou agora. Hoje, eu estou fazendo um doce de abóbora com coco e eu vou usando aqui um quilo de abóbora vermelha, um quilo de açúcar refinado, olha aí, esquecendo a calma, tá logo, tchau. Um quilo de açúcar refinado e a gente dividiu em duas partes, tá? Duas camelas em pau, três cravinhos da Índia e 150 gramas de coco ralado, tá? Eu ralei a abóbora pra facilitar o cozimento, tá? Da abóbora, pra não ficar com muito tempo cozinhando pra fazer aquele purê de abóbora e tudo mais. Originalou pra facilitar o cozimento e ter um doce mais rápido, tá? É isso, né, Daniane? É isso, vai, Daniane. Olha só como tá ficando o paramelo, tá? Ele tá quase, quase todo derretido aqui o açúcar. O coração foi e voltou. Teste da tardia. Teste da tardia. E o doce também já tá aqui a pouco, por favor. Vocês perceberam que eu ainda não coloquei o coco ralado, tá? Por quê? É um doce de abóbora com coco. O que eu preciso que seja massinho aqui na receta é abóbora. O coco, eu quero sentir, né? Morder e sentir aqueles pedacinhos de coco. Então, eu não vou cozinhar ele junto com a abóbora. Ele vai entrar depois, pra ele sentir bem esses pedacinhos de coco e não ficar tão umbrio, tão molinho, tá? Ó, a nossa abóbora, ela já tá ficando bem clarinha. Cozinhando. Voltando aqui com o nosso açúcar. O cheiro tá maravilhoso. O cheiro tá muito bom, gente. Vocês tem noção que o cheiro tá aqui. Esse doce tá sentado depois do almoço, sabe? Aquele pote de doce, uma colher, uma da ver. Eu sei que entrou um aluno ali, ó. Tem bastante aluno, ó. Entrou Patrícia e Alessandra. Patrícia, Alessandra, bem-vindas. É, tem cor aluno aqui do Igui. Vai comentando aí, gente, se é aluno. Deixa eu mandar beijo aqui pro chefe também. Chefe que estiver aí na live, acena pra gente. Olha só, o açúcar já tá virando um caramelo bonito. Olha só. A Bia vai mostrar aqui. Olha esse caramelo. Que lindo. Eu vou queimar ele só mais um pouquinho pra poder colocar água. E aí tem um truco macete aqui que eu vou mostrar pra vocês, tá? Nossa, que cheiro gostoso. É um cheiro maravilhoso. Um cheiro maravilhoso. Ó, que lindo. Bom, nesse momento, quando o nosso caramelo, o nosso açúcar, que só derretiu o açúcar, ele chega nessa cor bonita aqui, eu vou acrescentar a água. Por quê? Eu quero um caramelo fluido. Se eu colocar esse caramelo direto no doce, ele vai virar uma pedra. E não vai ter o resultado que eu quero. Então, nesse momento aqui, eu vou acrescentar a água. E vai acontecer o... Tipo, vocês vão falar, meu Deus, isso vai dar certo. Tá? Muita calma nessa hora que vai dar certo sim. Aqui é somente o açúcar derretido. E aqui eu tenho nossos 400ml de água, tá? Eu vou jogar de uma vez. Isso aqui vai virar uma pedra. Olha só. Olha só. Virou uma pedra. A gente não consegue mexer. Então, desse jeito que tá aqui, eu não mexo mais. E eu vou deixar ele fervendo aqui, até todo esse açúcar dissolver e virar uma calda. Tá bom? Então, nesse topo, ó. A gente não mexe mais. Vai deixar o açúcar aqui, ó. Agora eu abaixo um pouquinho. E vou deixar esse açúcar dissolver até ele virar uma calda, tá? Ele vai virar uma calda bem grossinha, bem delícia. E aí ele não durece mais, tá? Deixa aqui o pudim. Então, vai vir tipo uma calda de pudim, tá? Então, vai ficar aqui, ó. Delícia. Até dissolver todinho esse açúcar. Olá, minha bonita. Olá, Débora Viviane. Débora é minha irmã. Aqui, ó. Chegou. Bom, lembra que eu falei que a água com açúcar, ela solta muita água, né? Soltou bastante água e eu deixei fervendo aqui, ó. E a água já está secando. Então, conforme for secando, eu vou acrescentando água aos poucos, tá? Aqui ainda não. Eu espero ela secar um pouquinho mais para acrescentar a água. Gente, ficou alguma dúvida? Vou estar tranquila até aqui. Está tudo certo, né? Acho que alguém mandou uma solicitação ali para entrar. E será? Será que eu vou achar aqui? Quer entrar? Vamos ver. Não, não, não. Eu acho que está mandando um pouco. Eu acho que está mandando um pouco, né? Essa não apareceu, né? Seu panentou. Ah, que cheiro maravilhoso. Porque você colocou aqui, ó, mais detalhe de água. Aqui? Isso. Bom, nosso doce já está ficando com uma cara ótima. Está ficando lindo. E nesse momento, a nossa boca já está cozida, tá? Está linda a nossa boca. Linda, linda. E com as pescarias, o cheiro aqui está maravilhoso. Então, eu estou com a Bia de novo, a nossa assistente maravilhosa. A palminha tem os câmera-mãe, a Gisele tem as câmera-mãe. Olha só que doce lindo, gente. Já está cozida a abóbora, tá? Por quê? Facilitou esse cozimento, porque a gente ralou essa abóbora assim que a gente cortou. A gente não deixou ela cozinhar em cubos, tá? Quando a gente cozinha ela em cubinhos, demora um pouquinho mais. Olha só, açúcar. Já não tem mais nenhuma carinha de açúcar aqui, ó, na nossa calda, no nosso caramelo. Olha só. Porém, ele ainda está, ó, bem molinho. Então, a gente deixa ele aqui apurando mais um pouco, até ele ficar um pouquinho mais cremoso, tá? Volta e meia vai mexendo, só para desgrudar o pão da panela. E daqui a pouco a gente vai alisar aqui o nosso doce de abóbora maravilhoso. Bom, depois eu terminar aqui o doce, eu vou levar para vocês para fazer um tour aqui pela escola. Para quem não conhece, vai conhecer hoje a nossa unidade aqui. Vou mostrar todas as salas para vocês, como funciona. Bom, olha só. Começou a secar o nosso doce, então eu venho, ó, acrescentando água aos poucos, tá? Vou comprar mais um pouquinho de água. Olha só. Mais um pouquinho e a gente vai deixando ele ferver. Gente, para fazer doce de mamão, mamão verde é da mesma forma, tá? Rala o mamão e faz exatamente esse processo aqui. Tem uma galera que faz o doce também com a pasta da pancia, vocês já viram esse. Aquela parte branquinha da pasta, da caixa da pancia, fica divino. Uma delícia. Bom, a nossa abóbora já está cozida, tá? Mas para ter um gosto bem acentuado, a gente deixa aqui, ó. Deixa cozinhando, tá? E olha essa calda. Ela já começou a ficar, ó, mais fluidinha. Já não tem mais nenhuma pedra de açúcar, só um pouquinho aqui no fundo, ó. Mas ela está dissolvendo também. Tá bom? Está quase, quase. Vou aumentar mais um pouquinho para deixar ela ferver. Maravilha. Gente, agora que o nosso doce já está cozido, nossa abóbora, com as especiarias, eu vou acrescentar 150 gramas de coco ralado, tá? Quem trouxe aqui na vida, bemíssimos, bem-vindos. Então, vamos lá. Vou acrescentar aqui, ó, o nosso coco ralado grosso, tá? Aqui no nosso doce, gente. Doce de abóbora com coco é tudo demais. Olha só que coisa mais linda. E aí eu vou misturar a abóbora com coco ralado. Peçam atenção quando secou toda aquela água. Olha esse cheiro maravilhoso. Pera que vocês não estão sentindo o cheiro, gente. Porque está, ó, divino, tá? Olha a abóbora bem cozidinha. Agora, a gente vai acrescentar o quê? A nossa calda, tá? Olha só. Já não tenho mais nenhum brudinho de açúcar aqui. Então, ó, como ela ainda está hervendo, eu vou colocar aqui, ó, no meu doce. Olha que incrível. Ele que vai dar, essa calda que vai dar aquela cor bonita no doce de abóbora, tá? Agora é só deixar secar um pouquinho esse líquido. E correr pro abraço, né, gente? Pode servir morninha ou gelada, né? Põe na geladeira, serve geladinha. Sim, morninha. Olá, Simone. Tudo bem? Assim? É assim? Nossa, não. Então, simone. Ih, essa aqui é uma. Ramei toda o tumor. Não, põe uma supa. Põe uma supa. Vou tirar esse daqui. Você pode passar a sua vez. Calou igual o fogão que fiz, ó. Não é assim? Quero. Quero também. Quer papel também? Não. Agora, gente, só centralizar aqui. Vou limpar aqui, ó. Esquintou bastante a supa. Agora, é só deixar o doce ferver até secar um pouquinho esse líquido dessa cauda que nós colocamos, apresentamos aqui. Olha a cor que ficou. É uma cor de doce e a gente ia ter essa cor se a gente não tivesse feito a cauda a gente ia ficar cozinhando aqui, ó. A tarde inteira até ele atingir essa cor bonita de nosso diabóvora. Então, a gente conseguiu essa cor exatamente porque a gente fez uma cauda separada e acrescentou aqui o nosso doce, tá? Ele espirra bastante. em casa vocês coloquem em uma tampa. Só deixe um pouquinho aberto pra sair esse vapor e secar, né? Mas aqui, ó, a gente vai deixar assim pra que vocês possam ver, tá? Baixa ou fogo alto? Fogo médio, tá? No fogo médio, tá? Se não, ela pode mudar. Vamos colocar mais, ó, três travinhos. Oi, Cícero, é meu aluno? Ou não? Eu tenho aluno Cícero. Pra creme, se você for aqui, tem um pedido. Gente, olha esse doce. Super fácil, né? Quanto tempo a gente ficou aqui? A gente não tem nem 20 minutos, 30 minutos, né? O doce tá praticamente pronto. Cor bonita. Viu que eu acendei um pouco depois, né? Porque a gente precisa dessa provância do coco. Então, eu não deixei ele cozinhar por tanto tempo igual eu deixei a abóbora, tá? Então, ele entrou por último mês. A panela em pau pra dar aquele cheirinho, aquele saborzinho, a gente colocou com essas especiarias. Mas, é o gosto, tá? Fica a critério de vocês pra acrescentar o coco. Não. Oi? É uma douradinha, fica linda a cor. Isso é por causa da calda que você fez. Exatamente. Algo assim. Essa, esse bocadinho vai por conta da calda, tá? Olha que tudo. Lindo. Vou pedir pra ver a coçada. Oi, Cristina, amor, a Cris, bem-vinda, viu? De que forma que você é? Fala pra gente, de que chefe, a gente não dá um leite aqui do seu chefe. Eu vou pedir uma mecã, mas aí eu vou dar uma limpar aqui antes. Você pega a coxa ou você pega a coxa? Vou pegar a coxa, você pega a coxa, a coxa que vai agarrar. Não, mas você tem que fazer essa colher mesmo, tá? Vou limpar aqui pra ver se limpar depois. Gente, a bancada de chefe é sempre limpinha. Sempre limpinha, gente. Eu tenho um toque, viu? eu tô sujando e já vou limpando porque eu não... que dá uma vinha. Quem é normal não sabe, ele sofre na minha mão. Para a condução e para a mão. Vamos limpar, né? Gente, o chefe é maravilhoso ficar aqui. Eu tô palpando a boca. Já tá palpando a boca, amiga? Eu tô palpando. Eu tô palpando. Só não dá pra qualquer que é isso. A gente fala da Simone. Bem-vinda. Simone Gonçalves, ela é minha, eu é parceiraça, minha irmãzassa. Conheço a Simone, ó, há muito tempo, viu? Você tá em ótimas mãos. Simone Gonçalves, excelente professora. Um beijo pra você e um beijo pra Simone também. gente, gente, o ideal aqui é deixar secar bem, tá? Então, depois você coloca a calda, vai deixá-la aqui, ó, apurando até secar bem o nosso doce, tá? Ele vai até começar a soltar do fundo da panela. Um pouco e meio você vai mexendo só pra não mudar aqui no fundo. E olha que o doce maravilhoso. Você tá lindo, né? Tá o brilho, o brilho que tá sem calma. Ah, é a Juju! Juju, minha aluna! Maravilhosa, entrou a Ju! Juju, minha aluna! Sábado de manhã! Maravilhosa! Olha só, gente! Aí na casa de vocês, vocês podem fazer, colocar um mediatário maior pra galera ir pegando ali e se servindo. Se você quiser fazer pra faça e venda, coloca nos copinhos descartados, tem vários tamanhos e os copinhos com tampa que você pode vender 50 gramas, 100 gramas, 150, 200 gramas, a quantidade que você achar que é ideal e fazer pra vender, tá? Hoje aqui, eu vou colocar numa metano e eu vou levar pra geladeira que eu gosto de servir geladinho, tá? Então, eu vou deixar ainda apurando aqui, mas eu vou adiantar esse processo só pra mostrar pra vocês, tá? Olha que doce lindo! e o brilho que tá o cheiro tá maravilhoso! Olha só! Que coisa linda! Eu vou colocar um pouquinho de caldinho porque, né, a gente adora! E, ó, um pauzinho de canela, o brilho que tá aqui e o cheiro, olha isso, gente! se não tá digno de um doce de abóbora com um pouco de vó! Então, ó, aqui esse calmecão eu acho que deve ter umas 200 gramas de carne doce aqui dentro e aí vai pra geladeira espero esfriar, né, em temperatura ambiente pra depois colocar na geladeira e olha só! Que maravilhoso! O cheiro que tá aqui mais fruto, viu? Olha só! Que coisa mais linda, gente! Ela não é um doce digno de vó, tá? Esse aqui eu vou deixar um pouquinho mais e deixar ele apurando aqui pra secar um pouquinho essa calda 200 e 30, né? Não é, gente? Ó, já tá começando a fazer aquele barulhinho de papel lasgando, sabe? do fundo da panela, ó? Maravilhoso! Então, foi tão rápido fazer esse doce que foi um susto, né? gente, fez tão rápido a chefe carna a chefe carna da Lóquim no sábado a gente se encontra já tem turma de sábado à tarde Tudo bem, Carlinha? Gente, olha só! Então, aqui, ó nosso doce eu vou colocar mais a metane pegar a metane olha que coisa linda você não tá digno de um doce sabe isso, gente? Rafael bem-vindo! Então, ó vou colocando aqui olha a cor que ficou então, é aquilo que eu falei se você cozinha abóbora em cubos demora muito mais pra cozinhar e depois disso você tem que amassar com o garfo fazer tipo um purêzinho pra depois pra depois acrescentar o açúcar e as especiarias quando a gente rala a abóbora isso facilita demais porque a gente diminui muito o tempo de cozimento, né? Então, ó rapidinho e pra dar essa cor bonita a gente acrescentou a nossa calda nosso paramelo e ficou com essa cor maravilhosa, tá? e aí eu tô colocando aqui nos ramecans pra poder levar pra geladeira e servir geladinho aquele doce maravilhoso digno de casa de pó doce de abóbora brasileiro delicinha de sujeito olha aí que coisa linda gente olha só digno de um doce de pó tá bom? então vamos lá vamos recapitular aqui o que nós usamos pra fazer esse doce de abóbora um quilo de abóbora vermelha um quilo de açúcar refinado dois louzinhos de canela três carros da Índia e 150 gramas de coco ralado grosso tá? eu ralei a abóbora e coloquei na canela com 500 gramas de açúcar enquanto isso fiz um paramelo com o restante do açúcar as outras 500 gramas e fiz uma coveada e fiz uma calda de açúcar a nossa abóbora cozinhou com o gramas de açúcar soltou bastante água depois que essa água secou eu acrescentei as especiarias eu vou ralado e por último eu acrescentei a nossa calda pra dar essa cor maravilhosa deixei cozinhar bem e tá aqui ó rapidinho saiu o doce de abóbora com coco gente é isso eu espero que vocês tenham gostado se ficou alguma dúvida deixa nos comentários que a gente responde a live vai ficar salva compartilha lá no direct com seus amigos pra que eles possam aprender também e pra quem ainda não me conhece sua chefe Zé de Costa Bia comentou aqui deixou aqueles comentários no meu alô entra lá no meu instagram lá conheça um pouquinho do meu trabalho tem vídeo aula lá pra vocês gratuitas e pra quem ainda não conhece aqui a unidade nós estamos na Praça Embaixador Pedro de Toledo número 83 centro de Santo André finalzinho da Oliveira Lima que já vai ver estudo gourmet vem conhecer a escola vem saber um pouquinho mais sobre os cursos e se quiser assistir um pouquinho da minha aula vem aos sábados que eu tô aqui o dia inteiro tá são todos bem vindos vamos mostrar eu vou deixar primeiro essa live salva e vou entrar daqui a pouquinho pra mostrar a unidade pra vocês tá bom e vou deixar também os ingredientes na descrição da live tá bom gente ó beijo pra vocês gratidão pra todos compartilhar pra todos que assistirem ficaram aqui com a gente espero que vocês tenham gostado ó beijo até a próxima tá bom beijo fui fui go for the open go 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 Obrigado.